Muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do meu canal, o canal Caminhoneiro Amigo. Mais uma vez aqui, iniciando um vídeo novo aqui para o canal. Estamos aqui nas margens da BR Washington Luiz, sentido interior de São Paulo. Destino Mato Grosso, Cuiabá, fiz uma pernoite aqui no posto Morada do Sol, acabei de tomar um café ali. E agora a gente vai dar início a viagem para Cuiabá. Deixa eu mostrar aqui um pouco a rodovia aqui para vocês, aonde eu estou. O lugar aqui é bem bonito. Aqui, olha. Rodovia Washington Luiz. É isso aí, pessoal. Esse pessoal aí, olha, no sentido interior de São Paulo. Os que estão subindo, está aí no sentido Campinas, São Paulo. E os que estão descendo, interior. Certo, galera? Ó, pista de lá, do outro lado de São Paulo. Aqui cá, interior de São Paulo. E já já também eu vou pegar essa pista aqui, ó. Direcionado a esse rumo aí, ó. Interior de São Paulo. Se Deus quiser. Vamos chegar ali no... No Mato Grosso. Cuiabá, se Deus quiser. Vamos lá, pessoal. Vamos lá para o caminhão, né? Vamos lá para o caminhão para dar início a viagem de hoje. Hoje é sabadão. 14 de março de 2020. São seis horas e quarenta minutos agora. Aqui, como eu falei, né? O posto que eu fiz o pernoite. O caminhão está do outro lado lá. Que é onde é o estacionamento de caminhões. Aqui é só para a cava pequena. Pode vir, ó. Tem até um limitador para não entrar caminhão. Tem até um limite. E a bomba onde abastece os caminhões O meu cargueiro está ali embaixo pessoal Uma molinha destina o cargueiro Funcionar o cargueiro e dar reinício a jornada de hoje O pessoal ali abastecendo, lavando o para-brisa do cargueiro E vamos que vamos né Eu vou ali para o meu Bom antes de dar início a jornada Vamos conferir aqui os pneus né Esse não precisa mais bater pneu pessoal Porque ele tem um equipamento aqui que fala se o pneu está murcho ou não É esse daqui ó Esse é o tal olho do gato Se o pneu estiver murcho ele está com a boca aberta Aqui ele está com a boca fechada Tá vendo ó Então ele está cheio Ó estão todos Tá vendo Os do cavalo né Vamos ver aqui o da carreta agora Esse daqui está um pouquinho aberto pessoal Ó pode ver ó Está um pouquinho aberto Vou procurar aí um posto Um borracheiro E fazer a calibragem dele Vamos ver aqui a temperatura traseira 15 graus positivo É só aquele de lá mesmo Que está um pouquinho aberto Os outros estão todos Normal Tudo legal É isso aí pessoal Agora vamos conferir aqui o A temperatura aqui do Do equipamento 17.5 Lá atrás está 15 graus Positivo Aqui está 17.4 positivo A temperatura da carga é 18 positivo Temperatura ambiente Então é isso aí pessoal Tudo conferido Tudo checado Agora vamos Vamos dar início A viagem né Ó um Bluey Câmera fria da Bluey Bom pessoal Reiniciando A viagem agora né São 7 horas e 15 minutos Aqui em Araraquara A temperatura está na casa Dos 26 graus Está uma temperatura agradável Não está calor E nem frio Está muito bom Vamos lá então pessoal Vamos reiniciar a viagem aqui Bom eu vou ter que subir Ali em cima No pátio do poço Fazer a manobra ali Porque eu não consigo virar aqui Porque tem muito caminhão Me apertando aqui Então eu vou ter que Praticamente subir ali Naquele pátio de cima E fazer o retorno E depois voltar por aqui mesmo Vamos lá Então eu vou ter que subir Vamos fazer uma manobra aqui No pátio Para poder pegar A rodovia Washington Lewis Ali do outro lado Um novo cálculo da roda Entre na próxima A direita Vamos passar por dentro Aqui do posto Entre na próxima A direita Novo cálculo da roda Posto churrascaria Morada do sol Sejam todos Deseja a todos Uma boa viagem Sejam todos Bem vindos É na entrada de cima É isso aí pessoal Entrando aqui na Rodovia Washington Lewis Sentido interior E nós vamos ali Até Votuporanga Posto Alto posto sertanejo Em Votuporanga Vamos fazer um abastecimento Do carrão ali Para dar continuidade A viagem para Cuiabá Mato Grosso Certo pessoal? Vem comigo E curta a paisagem E vamos que vamos Araraquara Ficando no retrovisor Vamos em busca ali Do Do Mato Grosso Se Deus quiser Estamos aqui no KM 269 Norte Rodovia Washington Lewis Pessoal É como eu Falo sempre Nos meus vídeos É Sempre que vocês Entrar A garganta Deu um problema Aqui Caramba Então Desculpa aí pessoal Mas Sempre que vocês Entrar dentro De um carro Caminhão Ônibus Qualquer tipo De veículo Não esqueça De colocar o cinto Pessoal Cinto de segurança Cinto de segurança Salva vidas Certo? As vezes a pessoa Senta no banco Do motorista Aqui Ou do carona E fala Ah não Motorista Que precisa de cinto Eu não preciso Precisa sim Todos os ocupantes De um veículo Precisa de usar O cinto de segurança Tanto o motorista Como o passageiro Dianteiro E o passageiro Do banco Traseiro Todos precisam Porque Na eventualidade De um acidente De uma batida O cinto vai Proteger vocês De ser Atirado Para fora Do veículo Certo? Então não esqueça Pessoal Sempre que for Viajar Entrou num carro Coloquem o cinto De segurança Certo? Para não Correr nenhum Tipo de perigo Eu sempre falo Isso nos meus Vídeos Pessoal Usem o cinto De segurança E também Não abusem Da velocidade Andem na velocidade Correta da via Certo? Respeite o limite De velocidade Com chuva também Pessoal Respeite o limite De velocidade Com chuva Porque Com chuva A rodovia Fica Lisa Escorregadia E pode Dar aquaplanagem Nos pneus Entre o asfalto E o pneu O carro pode perder A aderência Entre o solo E o pneu Depois disso Meu amigo Se perder o contato Com o solo Não segura mais Então pessoal Conscientizem Em usar o cinto De segurança Certo pessoal? Fica a dica Para vocês Mirassol Já ficou Para trás São José Do Rio Preto Também Já ficou No retrovisor Estamos aqui Na Rodovia Euclides da Cunha SP320 A Washington A Washington Luiz Também Já ficou No retrovisor E estamos Aqui na SP320 Direcionado A Mato Grosso Cuiabá Estamos A 59 Km De Votuporanga Onde eu vou Dar uma parada Para fazer Um abastecimento Certo pessoal? Vamos lá Acabou de acontecer Um acidente Aqui Muito bom dia Boa tarde Boa noite Amigos e amigas Do meu canal Canal Caminhoneiro Amigo Mais uma vez Aqui Iniciando um vídeo Novo aqui Para o canal Estamos aqui Nas margens Da BR Washington Luiz Sentido Interior De São Paulo Destino Mato Grosso Cuiabá E super noite Aqui no posto Passando por aqui Agora Tanabi Monte Aprazível Na rodovia Euclides da Cunha Direcionado ali A Santa Fé do Sul Estamos aqui no Km 477 Na rodovia Euclides da Cunha Tanabi As direita Via Marginal Que é a cidade De Tanabi Pessoal Estes Em Trude Mato Grosso Fé Cunha Euclides da Cunha Mato Grosso Mato Grosso Fé Trude Trude Tode Ex Es Tode Cunha Chegando aqui no posto sertanejo Aqui na rodovia Euclides da Cunha Em Votuporanga Dá uma parada aqui E fazer um abastecimento Encher os corotes de água E comer alguma coisa também E depois dar continuidade na viagem Olha o Onze Triste Carregado de melancia É Onze Triste Vamos chegando aqui Vamos encostar numa bomba ali E vamos ver como é que está a ordem de abastecimento É isso aí pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui Agradeço a todos aí Um abraço a todos E até o próximo vídeo pessoal Fiquem com Deus Fui